Abertura 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 Muito obrigado, parabéns pela palestra, adorei. Deu vontade de tirar foto Assim de várias Várias telas Bom, boa tarde Eu resolvi colocar esse tema de tempo aqui Eu vou falar um pouco sobre a minha experiência De vida ligado A música, ligado a tecnologia Ligado principalmente a Inovações Principalmente da carreira do Skank, eu trabalhei muito tempo com informática Mas acabei deixando tudo De lado, já programei Bastante, mas provavelmente linguagem Que vocês não conhecem Nunca programaram Como Cobol, Assembler, PL1 Trabalhar com sistemas operacionais Tem um aqui que conhece, né? Sistemas operacionais IBM Trabalhar com linha de escada De 9600 Kbps Nada dessas coisas de 10 mega Lá em casa é pouco, né? Essas coisas todas Então vou falar um pouco da minha experiência E o que eu acabei aprendendo Com toda essa história De você ficar atento A alguns detalhes Eu sou uma pessoa oriundo Exatamente Da economia criativa Vivo disso Fico pensando o tempo inteiro Nas coisas que acontecem E esse tema pra mim Ele é muito importante Principalmente pelo fato Ele estava falando da Confrapar Confrapar é um fundo exatamente De investimentos Da área tecnológica Que investe Em alguns setores Hoje setores mais fortes São educação Saúde Trabalha com games Também Tem um fundo no Rio de Janeiro Em Belo Horizonte Um fundo nacional Então vamos lá Porque sou eu, né? Nos meus momentos de trabalho, né? Tocando Eu... Essa história do tempo Eu acho muito interessante Que o Pink Floyd tem uma música Chamada do Time Que é de 1972 Que é uma das frases Aí ele roubou a frase ali, né? Vamos voltar ali Uma das frases Volta Neste momento Volta Volta Sabe aquela coisa De você adaptar as coisas Pra ver se elas funcionam? É nunca dar certo É o Murphy, né? O Murphy é um negócio Muito interessante É o problema da informática Virando informática É Cada ano está ficando mais curto Eu não consigo encontrar o tempo Por que eu vou falar tanto disso? Porque às vezes A gente sempre pensa Em alguma coisa Tecnológica interessante E E sempre Ler na internet, né? Depois que a gente aprendeu A inglês e tal Aprendeu inglês e tal A gente fica vendo as ideias Que acontecem lá fora E fica tentando trazer pra cá, né? O tempo inteiro Pô, lá que negócio funciona Que legal Pô, os caras estão andando De bicicleta na rua Pô, que legal Vamos fazer estações de bicicleta Na cidade inteira e tal Beleza Amsterdã é super legal Pra andar de bicicleta Nova York é super legal Pra andar de bicicleta Paris é super legal Mas aqui tem morro, né? Aí, beleza Vamos colocar as bicicletas Vão Eu mesmo já andei muito de bicicleta na minha vida Mas existem certas diferenças Eu, por exemplo, em São Francisco Eu não vi bicicleta Lá é muito morro, né? Bom, essa história do telefone É aquela história do... Let me try again Let me try again Lembrando um pouquinho Let me try once more Mas eu falei só da experiência Porque em 1993 Tinha esse telefone aí Provavelmente pouca gente aqui Teve esse telefone Em 94 Quando a gente lançou essa música Poxa, o Netscape Entrou lá Uh, 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 uh Não sou o Netscape Né, então E Nessa época Tinha um beijo ainda Muita gente usava isso Em 96 Quando a gente lançou Garota Nacional Que está completando 20 anos Neste momento Junto com o UOL Era esse telefone Eu acho que Ninguém aqui ainda tinha esse telefone Usou esse telefone Em 98 Quando a gente lançou Quando o Google começou Aí tinha esse telefone Aí tinha esse telefone Alguém aqui já deve ter esse telefone E mais que só O que nos uniu A um recuerdo Que estava leyendo Para saber Beleza Em 2004 Quando a gente lançou Cosmotron Começou o Facebook Né Vou deixar E aí Tinha esse telefone A vida me levar Pra onde ela quiser A gente chama lá do Estou no meu lugar Você já sabe onde é Não conte o tempo por nós Bom, resumindo um pouco a história Que tirou um tanto de tela Quando a gente lançou O álbum veloce Que a gente está trabalhando Agora vem essa fraga Que mudou a vida de todo mundo Esse É Que fica Tanto o dia inteiro, né? Bom, na verdade é o seguinte É De tanto trabalhar com tecnologia E trabalhar com banda E trabalhar com startup Eu cheguei a essa seguinte conclusão Isso aí É uma coisa que ninguém me explica Você estuda Estuda economia Você aprende planejamento Você aprende Você tem que planejar 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 Pra depois fazer Que você economiza com isso Que você vai dar certo É assim que funciona E tal, não sei o que Aí você vê as startups As startups são o contrário Você tem uma ideia Você começa a fazer Começa a fazer E chega lá na frente Você vai pra um comitê De um fundo de investimento O cara fala Se seu caminho está certo Se seu caminho está errado Aí você fala assim Ah, agora você vai se organizar Aí você fala assim Poxa E aí, o que que eu faço? Por que que Por que que eu cheguei nesse Nesse dilema? Porque na verdade É o que eu sempre falo Todo artista é uma startup A gente pensa igual A gente age igual Sempre a partir de uma ideia E essa ideia Normalmente você começa A querer fazer Você nunca pensa Em planejar Você nunca pensa Em se organizar Você quer realizar E o artista No caso É aquela história Poxa, criei a música Fiz minha música Escrevi a letra Fiz a melodia Agora eu quero gravar Depois que você gravou Aí você olha assim Agora o que que eu faço com isso? É igual a galera Que cria Pensa numa ideia Vou fazer um aplicativo Tá, 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 tá Aí você faz O mockup dele ali Aí depois você fala assim Às vezes ele tá até pronto Você fala assim Agora o que que eu faço com isso? Como é que eu vou fazer Pra divulgar? Como é que ele vai ter relevância Lá na loja da Apple Ou na loja do Android? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer isso Pra funcionar? Essa é a grande polêmica Nesse ponto As startups Estão muito melhores Que os artistas Muito melhores Que os artistas As startups Tem os fundos de investimento Que na verdade No mundo da música São as gravadoras Existem as mentorias Existe um modelo de negócio Existem os investidores No caso da música Isso atualmente É um grande problema Porque as gravadoras Perderam muita força Então assim Essa história da música Ter se tornado digital A tecnologia Ela realmente Ela não cumpriu a promessa De justiça econômica O que aconteceu na música Foi que estão mudando Os big players São as empresas Que mandam no mundo da música Que antes eram as gravadoras Hoje você tem ali Inclusive a da esquerda Ela não existe mais Que é o RDO Você tem o Napster Você tem o Spotify Você tem o Music Você tem o Deezer O que aconteceu? Por isso que eu falo A história do tempo Principalmente com relação A tecnologia O primeiro setor Que foi fortemente afetado Com a digitalização das coisas Foi a indústria musical E o grande problema É que as gravadoras As empresas Que detêm Os direitos autorais E direitos artísticos Eles tentaram preservar O modelo antigo Enquanto eles tinham força Para preservar o modelo antigo Mas isso é aquela Velha história Da barragem A barragem vem enchendo de água Chega uma hora A água passa por cima Que foi o que aconteceu Com a indústria digital Aí veio o BitTorrent E aí vem o disco O CD pirata Aí você vem A distribuição digital Que é muito mais rápida O que aconteceu? Mudaram os donos A música está aí As pessoas estão escutando música Cada vez mais música Distribuindo através de streaming Mas mudaram os donos As empresas que estão mandando Na música Hoje em dia Não são as mesmas De quando o Skype começou E aí o que eu aprendi Com todas essas coisas De investir em startup Por exemplo Eu invisto Numa empresa Que eu produzo Um pesticida natural orgânico Que é baseado Numa árvore indiana Chamada NIM Por que isso? Poxa, lá atrás Eu pensei Há 10 anos eu pensei O mundo precisa limpar Uma hora a gente vai ter que diminuir A quantidade de conservantes Uma hora a gente vai ter que diminuir A quantidade de agrotóxicos O Brasil é o campeão mundial De consumo de agrotóxicos Cada brasileiro Consome 5 litros De agrotóxicos por ano Então assim Uma hora isso vai ter que baixar Eu comecei a investir Nessa empresa em 2001 Eu falei assim Beleza, vou investir em 2001 A lei de orgânico na Argentina Já está saindo A do Brasil vai sair daqui Uns 3 ou 4 anos Beleza Eu planto minhas árvores Elas vão começar a produzir Em 4 anos Lá para 2005 E 2006 Está tudo certo Vou chegar na ponta Na hora certa No momento certo Com minhas árvores produzindo Meu produto pronto Tudo beleza A lei de orgânico no Brasil Só saiu em 2011 Quer dizer Eu errei o tempo Não é que a ideia Que eu fui um cara Extremamente inovador Eu errei A hora De investir Num segmento Que eu tenho certeza Que hoje já é uma coisa Quase que natural Para vocês Essa percepção De ter Uma comida Com menos conservante Com menos coisas Por isso que A história de falar De tecnologia Por exemplo O skunk Por que o skunk deu certo? Eu toco com o Samuel Há 34 anos O skunk tem 25 Eu errei durante 10 anos Com a outra banda Que eu tinha Então assim Pô skunk aconteceu rápido Eu falo assim Depois de 10 anos Errando Aí na hora certa No momento certo Eu estava pronto Foi a hora que o mercado amadureceu A hora que as coisas começaram a acontecer A hora que a sinergia das coisas começam a acontecer Então no caso do mercado de orgânico pro Brasil Eu errei de novo Gastei muito tempo na música E errei de novo E falo isso com muito orgulho Porque Agora o mercado está amadurecendo Agora você se preocupa com isso Então eu acho que essa curva de aprendizado De você Erra muito Eu acho muito interessante Então eu falo Muito que O mais caro é mudar a cultura das pessoas O ser humano De todo jeito Ele é muito preguiçoso Ele só vai consumir uma coisa Mas não é que eu falo assim Nossa isso realmente é muito legal Poxa Isso Tudo que está em volta Influencia E Eu falo muito isso Não tem de convencer as pessoas Entenda a necessidade delas Então a história da economia criativa Ela passa muito por você perceber tudo que está acontecendo em volta de você A roupa que as pessoas estão usando A música que elas estão consumindo A mudança que a gente teve no Brasil nos últimos 10 anos Da forma de como consumir as coisas Com a ascensão da classe C e da classe D Isso mudou a cultura de uma forma geral Muito fortemente Então é você realmente perceber tudo Tudo que acontece em volta E aí é a história exatamente qual que é a importância do tempo Nisso tudo Porque às vezes você investe muito antes Você gasta muito tempo Você gasta muito dinheiro Esperando que todos os indicadores Eles Estejam prontos E isso é uma coisa que O professor estava falando ali do TED É uma coisa que eu peguei de um TED Que é exatamente quando Os leads de sucesso de empresas Que é a ideia, time, modelo de negócio, funding e timing E aí Isso é que eu achei mais legal O dinheiro é o último O primeiro é o tempo Segundo as pessoas A ideia O modelo de negócio E isso realmente faz muita diferença E eu Pessoalmente Passei muito por isso E passo por isso até hoje Então a história não é simplesmente você pegar a ideia Você perceber a ideia A ideia está aí no ar Muita gente pode copiar A história é você saber fazer na hora certa E com as pessoas certas Eu falo da história do futuro da música Porque a música mudou tanto, sofreu tanto Que agora ela está começando a achar o seu lugar Que é exatamente a história dos números da economia criativa Que hoje já realmente fazem um significado muito grande Principalmente Inglaterra e Estados Unidos Que dominam praticamente a indústria cultural no mundo A gente fala ali das plataformas À esquerda ali das plataformas de streaming Dos shows Das redes sociais E do posicionamento de marca Hoje cada dia mais A audiência não está nos meios de comunicação A audiência está nas pessoas Então se você souber aproveitar isso Se você souber fazer bem o seu Twitter Escrever bem no seu Instagram Colocar, taguear direito os seus vídeos do YouTube Você começa a ter relevância E com isso você Lá de que seja Qual a cidade que você esteja Que seja Santa Rita Igual ele falou que tem um cara lá que Trabalha exatamente de distribuir a música local Para o mundo inteiro Você não precisa mais estar em todos os lugares Basta que você saiba utilizar as ferramentas De forma criativa Para você realmente ter relevância E com isso ganhar dinheiro Aí é a história de como você usa o seu tempo Porque é importante isso Volto a dizer Adoro falar isso Eu sou consequência de sonhos impossíveis Que é a música Trabalhar com orgânico Só ideias Normalmente diferentes Do que normalmente as pessoas trabalham Mas isso em compensação Me fez dar essa percepção Do quão é importante o tempo E das coisas que acontecem em volta da vida da gente E é isso Muito obrigado Aplausos Aplausos Valeu, Henrique. Muito obrigado. A gente acha que ele vai falar só sobre o negócio da música, mas ele dá uma volta mais panorâmica. E é realmente muito interessante a questão do tempo. Eu fiquei tocado bastante também com a ideia do amadurecimento. As pesquisas que a gente tem feito sobre criatividade mostram que a criatividade exige trabalho. As pesquisas sobre inspiração, que são em sites onde as pessoas têm ideias novas, comprovam aquilo que o Thomas Edison já disse há muito tempo, que o gênio é 1% de inspiração com 90% de transpiração. E, na verdade, o 1% de inspiração só vem depois dos 90% de transpiração. Não é uma soma. Embora a inspiração ocorra, geralmente, no intervalo entre o trabalho e o repouso. Então, as pessoas acham que ela cai do céu, mas não é. É porque você está tão concentrado sobre determinada matéria que, mesmo você fechando o seu escritório, a sua cabeça continua funcionando e aí vem aquilo que você queria resolver. Então, nesse sentido, é muito curiosa também a ideia de que todo artista é uma startup. Ou seja, é a criatividade que está por trás de toda obra de arte e que, a partir disso, é possível construir um negócio. Eu queria chamar agora para falar o César Piva. Queira chegar, César. O César é diretor executivo da Apolo, que é a agência de desenvolvimento do Polo Audiovisual da Zona da Mata, de Minas Gerais. Ele é gestor cultural, especializado em programas de cultura e desenvolvimento local. Ele também é gestor da Fábrica do Futuro, aliás, um nome muito feliz. responsável pela implantação agora do Media Park, que são as usinas digitais em rede. E que ele vai falar... Na verdade, o César ficou em terceiro lugar, porque, além da exposição dele, ele vai fazer o lançamento de um programa, que é junto aqui com o BH Tech. Então, a gente reservou a ele um pouco mais de tempo para que ele faça as duas coisas, a palestra e o lançamento, não é isso? Vai ser antes do debate, é isso? É. E depois a gente vai abrir para vocês, vocês vão se preparando aí já para falar e anotar as suas questões, porque a gente vai ter um tempo de debate. Com a palavra, César. Obrigado.